Ok, pessoal, tudo bom? Beleza? Professor Evanildo Borges, hoje temos uma questão de porcentagem. Fábio contratou um empréstimo bancário que deveria ser quitado em 30 de março de 2012. Como conseguiu o dinheiro necessário 30 dias antes, Fábio conseguiu negociar com o gerente e conseguiu 5% de desconto. Assim, quitou o empréstimo antecipadamente pagando R$ 4.940. Qual era, em reais, o valor a ser pago por Fábio em 30 de março de 2012? Pessoal, é o seguinte, vamos ser direto. Esse valor que ele deveria pagar, vamos chamar de X. Então, é o seguinte, o desconto foi de 5%, beleza? Então, se ele teve desconto de 5%, implica dizer que ele pagou 95%. Joia? Pagou 95% de quem? Do valor que era o valor X. Pronto, então vamos fazer assim, 95%. Isso aqui está em porcentagem decimal, você sabe que é 0,95. Pronto. 0,95 de quem? De X. Esse de é multiplicação, então, vezes X. 95% do valor X correspondeu a 4 mil, que foi o valor pago, 4 mil, 4 mil, 940 reais. Isola o teu X, isso é igual a 4 mil, 940, dividido por 0,95. Ao fazer esta divisão, você encontra 5 mil e 200 reais. Galera, finalizamos aí a questão. Então, o valor pago era, que ele deveria pagar, melhor dizendo, 5 mil e 200, letra B. Beleza, pessoal? Um abraço. Inscreva-se em nosso canal. Já temos muitas questões de concurso público. Questões voltadas para o aluno do ensino médio. Beleza?